Eu vou nem falar que eu tava gravando, viu, Fernanda? Você cantando aí, toda bonitona. Meus modos, eu uso a internet e ela gritando no meu ouvido também. Quem vocês acham aqui que ia ganhar um BBB? Da gente? É. Mais probabilidade de ganhar. Sabe o que eu acho que seria uma perfeita combinação? Entre as nossas personalidades aqui? O quê? Se a gente tivesse uma Cecília e uma Simone juntas, numa pessoa só. Eu acho que nenhum de nós tem chance de ganhar. Porque a gente tem uns defeitos bem complicados. Que a galera enche o saco, todo mundo. Eu sou chata pra caralho. A Cecília é quieta pra caralho. Ela não confia nas pessoas. Ela, né? Cecília, você confia em qualquer um? Não. Então! É isso que eu tô falando. O Beste é dado, ia ser passado pra trás várias vezes. Que isso? Amigo. E a vez que você ia ficar segurando, 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 aí ia chegar um momento que você ia explodir e falar um monte de merda. É verdade. A Simone ia ficar chorando porque ia achar que ninguém gostava dela. É verdade. Então, assim, a gente sempre tem características que não ia rolar. Mas eu acho que a união de personalidades com mais probabilidade é o party animal da Simone, com o sexo de humor da Simone, com a confiança da Simone. A Simone faz amizade com todo mundo. Subiu o elevador, virou amigo da Simone, entendeu? Isso com a Cecília, que é a tona da dela e tem aquela coisa das conversas intelectuais, do ombro amigo. A Cecília é a pessoa que as pessoas vão perguntar, Cecília, o que eu faço? Agora, imagina, você tem essas duas personagens numa pessoa só. Entendeu? Vamos dividir esse um milhão e meio. Então, fica aí a dica. Se abrir vaga pra duplas em algum BBB no futuro, eu acho que vocês deviam se inscrever. Eu ainda não encontrei a minha cara a metade porque a gente já sabe que a Cecília não me quer. Não é mesmo? Então, vamos começar o vídeo? Vamos sim. Exatamente, ela falou que ela não quer mesmo. É, coloquei aqui porque eu acho bom sempre começar com pessoas bacanas. Infelizmente, a gente começa esse vídeo falando adeus, Hanna. Juro que pensei em virar vegana. Poxa, mentira. Hanna é a primeira que saiu, que a gente não queria que saísse. Então, a gente tem que ter aqui os exaltados, que foram excluídos, mas serão exaltados aqui fora. Letra linda. Obrigada, gente. É linda mesmo. Hanna, estamos acompanhando você aqui nas redes sociais de fora, tá ótimo, maravilhoso. Tá famosa agora, tirou foto pra revista Quem e tal. Gostamos de pessoas com consciência que ficam famosas. Aqui, isso daqui tá sendo legal demais, gente. Diego, o Quem Cowboy. Um beijo, querida. Ele fica muito ofendido quando chamado no feminino, por isso que a gente tá chamando no feminino mesmo. Porque chamar no feminino não é xingamento. Diego foi eliminado. Ele achava que ele não ia, entendeu, pro paredão. Ele tentou, por todas as formas possíveis, não ir para esse paredão. E aí ele tentou que a Paula desse o anjo pra ele. A Paula foi lá e deu pra amiguinha dela, Ariane. E o Diego, assim que saiu, tem um negócio que chama Rede BBB. Não sei se vocês acompanham. Assim que todo eliminado sai do BBB, eles vão para um estúdio e ficam batendo um bate-papo ao vivo. Ou com a Fernanda, que é ex-BBB, ou com a Ana Clara. E no caso do Diego, foi a Ana Clara. E aí a Ana Clara falou, tipo, ela pegou leve com ele? Pegou. Pegou bem leve com ele, porque ela não realmente foi atrás, mostrou as frases machistas que ele falou, né? Mas perguntou pra ele, por que você é tão obcecada pela Hannah? Perguntou essas coisas e ele, não, não sou obcecada, ela é muito legal, não tenho nada contra ela, tal. Nossa, espero que a gente tenha um relacionamento aqui fora, não sei o que. Mas o que foi engraçadíssimo é que Diego falou lá dentro da casa, que a Ana Clara tinha muitos seguidores, por que ela comprava seguidores. E aí a Ana Clara virou pra ele e falou assim, escuta, também eu preciso que você me dê um cheque. Aí ele, oi? Não, porque você falou que eu compro seguidores, o dinheiro tá difícil, então me dá um cheque aí pra eu poder comprar mais seguidores. E aí ele negou algumas vezes, até que a Ana falou assim, querido, tá gravado, tudo que vocês falam lá fica gravado. As pessoas ficam sabendo, mas assim, tá tudo bem. Assim, de boa, foi um vergonhão que ele passou lá dentro e eu achei bem merecido. Desde que a Ana saiu, o que aconteceu? Gente, só sobrou um, hein? Só sobrou um. O pior, aproveita e se inscreve no canal das BIM, entendeu? A gente tá aqui produzindo conteúdo pra você mesmo. Se você não gosta de beber, tudo bem, tem outros vídeos. O Maicon, essa semana nas redes sociais, Maicon, Paula e Diego, foram assuntos recorrentes. Nessas duas semanas que a gente não fez aqui o update. A gente, inclusive, chegou a falar bastante sobre isso no vídeo da semana. Inclusive, se você não tiver visto, é só clicar aqui no card, que a gente mostra mais os detalhes do que aconteceu em relação à intolerância religiosa e a homofobia do Diego, especificamente. E aí, uma coisa que eu queria... Eu comecei a pesquisar. John DeMall criou o Big Brother Brasil, um holandês. Em DeMall? Brasil, não. Big Brother. Big Brother, é. É. O termo Big Brother. Ele criou a Em DeMall. É. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ele criou, baseado em quê? Em 1974. Quem nunca assistiu? Nunca assistiu. Quem nunca viu? Quem nunca viu? Quem nunca leu ou viu o audiobook de livro? Em 1974? 60. Oi? É 84. Você falou 70, 60 e é 80. Eu não sei. Eu parei lá no leu, leu, viu, viu, leu, ouviu. Se você não ouviu o audiobook, ou leu o livro, 1984, leia. George Orwell. Exatamente. O que acontece? O cara foi lá, criou, baseado em 1984. E aí, vários países replicaram essa fórmula. Foi uma fórmula que deu sucesso, aí todo mundo replicou. E aí você tem Big Brother Estados Unidos, você tem Big Brother UK, você tem Big Brother e tudo. Tem uns Big Brother aí. E aí, o que rola foi que a partir do momento que a galera começou a acusar o Maicon de racismo, de isofilia e tudo mais, o pessoal começou a olhar, será que todos os Big Brothers têm uma galera sem noção assim ou será que é só no Brasil? Não é só no Brasil. Mas as consequências para uma pessoa como o Maicon, dependendo do país que você joga o Big Brother, mudam, não é mesmo? E aí eu vou dar dois exemplos. Nos Estados Unidos, a CBS até tentou esconder o racismo de alguns personagens. Mas aí, como a galera estava assistindo, 24 horas, o pessoal encheu a paciência e eles começaram a mostrar. E aí, o que aconteceu? Aí, Irene, a mais criticada, chegou a declarar que uma das participantes, a asiática, Ellen King, deveria calar a boca e ir fazer arroz. Também usou expressões de teor homofóbico e disparou sobre a negra Candice Stewart. Cuidado com o que falam no escuro. Vocês podem nem perceber e a vadia está do seu lado. O que aconteceu? Outras pessoas... Teve três vilões, pessoas super homofóbicas, não sei o quê. O que aconteceu com essas pessoas? Os três, quando saíram da casa, descobriram que tinham sido demitidos dos seus empregos. Na Inglaterra, a garota tinha uma indiana dentro da casa do BBB. E aí, uma das pessoas se recusou a comer uma comida que a indiana tinha cozinhado. Porque eu não sei onde é que as mãos dessa pessoa passaram antes. As três também não conseguiram emprego. E aí, o que eu achei mais interessante, o Canal 4, que exibia o BBB Reino Unido, foi punido por dar espaço para demonstrações de racismo. E depois de mais de 44 mil reclamações, sete patrocinadores desistiram de apoiar a atração. A repercussão foi tão ruim que o canal cancelou a produção do reality no ano seguinte. Marcas. Vocês patrocinam o BBB. E tem uma marca que a gente já falou algumas vezes aqui, que dá a pinta de ser uma empresa diversa, que tem uns comerciais bacanas, que tem gente de todas as cores, né? Naquela coisa. Então, assim, você quer ver sua marca associada com uma pessoa que fala que pessoas que têm uma religião que não é a dele, dá medo, né? Você quer ser associada com uma pessoa que fala que perdeu a virgindade com uma cabrita? Então, assim, vamos analisar isso daí. E ontem a Rede Globo, ontem a gente está gravando na sexta-feira, ontem foi quinta, foi a primeira vez que a Rede Globo falou sobre o assunto. Não falou especificamente sobre o que tinha acontecido, mas falou o que as pessoas estão investigando, que elas vão aguardar, enquanto isso o jogo segue lá dentro da casa. O delegado já, assim, fica difícil da gente saber que as notícias, tem umas notícias que chegam falando que ele não achou nada demais, tem umas notícias que chegam falando que ele está considerando ir lá dentro para poder interrogar o Michael e a Paula, então, porque rolou uma denúncia e eles estão investigando, assistindo os vídeos para ver se houve racismo ou não. Para mim é muito claro, para mim e para muitas pessoas é muito claro, porque a gente está acostumado a ver esse tipo de reação. Inclusive, no vídeo da semana que a gente postou, a gente teve alguns comentários bem intolerantes. Pessoas falando, se alguém aparecer com uma macumba, eu saio de casa. Eu tenho medo, sim. Então, tudo isso é falta de informação. O Tiago Leif, durante esse discurso, falando que o jogo continua lá dentro, falou que a Rede Globo começou uma campanha muitos anos atrás, que é super pró-diversidade. Se você anda nos corredores da Globo, você vai ver isso e tudo mais. Então, assim, uma coisa é você dizer que você é diverso. Uma coisa é você contratar pessoas diversas. E outra coisa ainda é você estar à frente dessas mudanças. Uma empresa que é inovadora de verdade, uma empresa que está querendo chacoalhar essas estruturas da sociedade, que são racistas, que são homofóbicas, que esse patriarcado, você não pode ficar esperando uma pessoa de fora apontar os seus erros. E quando essa pessoa de fora aponta os seus erros, não é você falar assim, ai, desculpa. E não é a primeira vez que a gente aponta essas coisas na Rede Globo. Quantas vezes a gente já não veio aqui falar sobre a falta de representatividade negra nas novelas? E nada é feito. A gente acabou de ter uma novela que é passada em Salvador, onde a população é 70% negra, com um personagem negro relevante ali dentro. Entendeu? É tudo muito conectado. Não adianta você justificar falando, ah, mas é só entretenimento. O que o Maicon falou não significa que a Rede Globo concorda. Mas a Rede Globo está dando espaço para falas como essas sem ser rebatidas. Se o Tiago Leifert entrasse cada vez que o Maicon falasse alguma bobagem e corrigisse, aí eu até daria o recado tipo, não, eles estão fazendo o que eles precisam fazer. Eles estão corrigindo o Maicon se ele tiver, se ele for condenado, ele vai ser condenado aqui fora. Agora, passa batido. É absurdo quando você começa a perceber essas nuances, o quão racista estruturalmente é a nossa sociedade. E aqui eu vou abrir uma aspas que eu acho muito importante, a gente vai falar sobre isso no vídeo da semana que sai terça-feira, mas a gente tem que falar sobre o jovem que foi morto dentro de um supermercado. Um jovem negro que foi sufocado por um segurança. Tem vídeo. E já tem gente falando, bandido bom é bandido morto. Como é que você sabe que era bandido? Por causa da cor da pele dele? Enfim, é por isso que é importante a Rede Globo se posicionar sobre isso e a gente vai continuar assistindo e a gente vai continuar cobrando posicionamento. E voltando à questão da intolerância religiosa. A gente viu o Maicon falar sobre Macumba e falando que tem medo e tem esse medo e a gente vê os comentários das pessoas falando assim, não, mas isso é opinião, ele ter medo é opinião, não é assim? Gente, isso é tudo alimentado por forças muito maiores do que a gente. Não tô falando que é a culpa dele ter esse medo, mas ele tá falando isso em rede nacional e a Globo é responsável por corrigir essas coisas. Assim como Damares, nossa ministra terrivelmente cristã, que diz que meninos têm que vestir azul e meninas têm que vestir rosa, e que mandou esse avião pra me interromper na hora que eu tô falando sobre ela, vou continuar falando, Damares, porque não serei interrompida? Falou que existe um kit Macumba em um dos vários vídeos polêmicos, onde as crianças são entregues um sapo, uma vela e o caralho a quatro. De onde que ela tira essas coisas? Por que que a religião dela é tão mais importante e pura? Então, espero que o Maicon seja o nosso próximo xizinho. E tenho dito. Eu acho que vai, porque ontem, Elana e Darley foram coroados pela segunda vez consecutiva como líderes. O problema é a Elana. O Maicon anda dando em cima da Elana. O Darley é safo. Porque o Darley sabia que o Diego não era, né, não era a flor que se cheire desde muito cedo. Ele também tá percebendo que o Maicon não é essas coisas. Então, assim, o problema é que é isso. Eles têm que escolher uma pessoa só dessa vez. E a outra coisa bombástica é que nesse domingo vai rolar a votação. Então, o Darley e a Elana vão votar em uma pessoa pra sair pro paredão. E os outros participantes vão indicar os outros dois. Ou seja, o mais votado e o segundo mais votado vão ir para o paredão. E além disso, dessa vez, a votação vai ser aberta. Ou seja, a Simone deu uma aberta de boca aqui e tá tipo... Exatamente, Simone. Vamos ter uma votação aberta. Então, a gente vai ter que ver quem que vai ter realmente coragem de votar de acordo com as convicções e com as coisas que estão acontecendo. Vamos falar sobre Tereza e Carolina, tá? Carolina, assim, é a minha maior decepção nesse rolê. Inclusive, tem várias pessoas que falaram... Gente, você se surpreendeu? Eu não me surpreendi em nada. Eu já esperava isso desde o início. E eu falo assim, desculpa, porque eu sou inocente mesmo. Tereza, eu já tava meio que... Desde a primeira semana sacando aqui, ó. Só que o que tá acontecendo? Tereza percebeu no paredão de Hannah que ela tava do lado errado do rolê. E ela começou a migração. E ela tá indo muito pro lado da gaiola. Isso tá me irritando profundamente. Aconteceu uma coisa meio chata com a Tereza que me fez ficar com dorzinha no coração. O que que foi? Desde que o Gustavo saiu, o nosso Ken médico, Tereza ficou meio que sozinha ali, né? E aí, o Diego, o Maicon, a Isabela... Não vou parar de falar, Simone. É a Damares que mandou esse avião. Eu não vou parar de falar, Damares. Como Tereza ficou meio sozinha no jogo, você pensa, uma senhora, ela é a pessoa mais velha ali do rolê. É a pessoa que tem menos, assim, afinidades com a galera. Porque os assuntos são diferentes, gerações diferentes e tudo mais. Ela perdeu a dupla de prova dela. Daí, rolou a prova do líder, que foi em dupla, da semana passada. E essa prova, ela ficou sem dupla. E aí, o Rodrigo pegou ela como dupla. E isso foi muito importante, porque eles se aproximaram muito. Eu acho que é uma aproximação genuína do lado do Rodrigo. Porque eu acho que o Rodrigo é, sim, uma pessoa que acredita num afeto. Ele é uma pessoa que está disposta a curar todas as feridas pelo afeto. Eu tenho pé atrás em relação à Tereza. Mas, rolou isso. E aí, ela está se sentindo cada vez mais isolada. Você vê que ela está cada vez... Ela chora muito com saudade da casa, com saudade da mãe, com saudade dos filhos. Então, ela está ficando muito sozinha dentro da casa. E aí, rolou uma dinâmica dos infernos que eles fazem na segunda-feira. Onde os participantes tinham que escolher duas pessoas que eles queriam ir para a final. Então, cada participante escolheu mais duas pessoas para ir para a final. E escolheu uma pessoa que não tinha capacidade de chegar até a final. Tenso. Eles fazem isso. Eles colocam essas palavras pesadas por motivo. A maior parte das pessoas escolheu o Maicon como uma pessoa que não tem capacidade de chegar à final. Então, acho que isso é um bom sinal. Porque as pessoas estão percebendo que as brincadeiras não são legais. E a Paula, sem noção, também, a Barbie racista, não é mesmo que a gente já falou dela aqui. Falou que a Tereza não tinha capacidade de chegar até o final porque ela é chata para caralho. E todo mundo acha. Mas ninguém tem coragem de dizer. Ela falou na brincadeira. Mas você está falando de uma pessoa que está isolada na casa há duas semanas. Que não tem realmente uma pessoa que está ali do lado dela. Duplinhas, né? Que todo mundo está meio que em duplinhas, em grupinhos. Ela não tem grupo. Ela não tem ninguém que é. Tipo, você... Vamos junto para até a final, Tereza. Você é nossa. Ela não tem ninguém. E aí você fala que você não tem capacidade porque você é chata. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém tem coragem de te dizer. Ela... Eu fiquei com dó da Tereza. Porque se fosse eu no lugar dela, eu ia pegar minha malinha e vou... Não mereço. A Paula é a pior Barbie de todas. A Hariane é amiga da Paula. Eu acho que ela não fez nada no jogo além de ser amiga da Paula. Mas acho que a Hariane também eliminou completamente a chance de ganhar qualquer coisa. Porque ela simplesmente assombra a da Paula. Se alguém for ganhar dessas duas, vai ser a Paula e não vai ser ela. Barbies. Nossas Barbies racistas, como eu falei. Não, não são todas que são racistas. Então, quem? Todo mundo é um pouco racista? É. Inclusive eu. Tá? Não vou tirar o meu da reta, não. A gente vive numa sociedade racista e a gente replica esse racismo o tempo inteiro. A diferença é que existem algumas pessoas que não tem filtro algum. Que simplesmente falam tudo que vem na cabeça. E que não tem consciência alguma e empatia alguma com o que elas estão falando. Então, ela vai falar, sim, que o cabelo dela é ruim. Ela vai minimizar o discurso de uma pessoa negra falando que negritude não é só a ver com a pele retinta. Tem a ver também com negros de pele clara. E vai falar que... Ah, então eu também sou negra. Minha avó era negra. Eu sou negra também. Loura do olho azul com esses traços finos de... É negra agora. Vamos combinar. Mas Isabela... Eu queria muito que Isabela fosse uma pessoa legal. Que Isabela tinha a possibilidade de ser uma nova graça. Porque ela é Miss. Mas ela é Miss lá do Rio Grande do Norte. Que é uma região no país que normalmente não é relembrada. Ela é... Parece que é uma pessoa cheia de boas intenções. Mas é isso. De boas intenções o inferno está cheio. E não adianta ela ter boas intenções e ficar calada quando ela ouve os absurdos que o ex-namoradinho dela lá dentro fala. Que as amigas dela falam. E ela está pecando pelo silêncio. Porque o que acontece? Durante muitas semanas, durante as edições, né? Os programas que passam de noite. Você só via os personagens do camarote. E você não via o pessoal do outro lado. Durante semanas foi isso. Aí, quando o Danley e a Elana foram líderes. Eles começaram a mostrar um pouquinho. Agora, com o Diego fora. As pessoas meio que deram uma interagida um pouco melhor. Então, eles estão convivendo mais junto. Então, a edição não está conseguindo mais tirar a galera da gaiola. Então, o programa de quarta-feira foi muito positivo. Muito por causa disso. Porque começou a mostrar um pouco da personalidade da galera da gaiola. Fora do estereótipo dos politicamente corretos. No programa de quarta-feira e no programa de quinta, a edição não conseguiu mais tirar a galera da gaiola. Então, você viu um lado da Gabriela que a gente não tinha visto antes na edição. Que é o lado brincalhão dela. Tanto na festa. Que eles arrasam nas festas. É muito engraçado ver a galera da gaiola. Porque eles dançam, aproveitam. O Rodrigo, que era sempre retratado como uma pessoa que só dormia no início. Foi mostrado como um cara de que tem mais de quarenta anos dançando e requebrando até o chão. Entendeu? Vai ficar difícil para o Boninho tirar a diversão da gaiola. Porque a gaiola é muito divertida. Eu estou aguardando ansiosamente o momento que eles vão dar uma chance para a Rízia. Que é a personagem da gaiola mais interessante, mais engraçada. A Rízia está completamente apagada até esse momento. O nome dela foi jogado no meio de um paredão. Por um acidente quase. Ela foi convidada para ir para o quarto do líder. A Tereza comemorou o fato deles terem ganhado a liderança na época que a Carol foi líder. Comemorou. E aí a Rízia falou assim, gente, eu achei meio ridículo isso. De ela ficar comemorando. Não entendi. Foi a nada. E aí o pessoal ficou chamando ela de leve traço. Mas foi a única vez que ela apareceu realmente no programa. E agora ela voltou a ser apagada. E ela é muito divertida. Ela tem umas sacadas muito engraçadas. Eu acertei, quase acertei o paredão da semana passada lá no Twitter. Inclusive se você não segue a gente no Twitter. Segue lá, arroba canal das bi. Que sempre que eu assisto o programa ao vivo. Eu tweeto o que eu estou achando sobre o programa durante o programa. Então se você está fazendo isso também, segue lá a gente. Hum, a gaiola da complexa. Das pessoas que eu acho que vale a pena torcer. Tá? São seis pessoas. Aumentou um pouquinho. E a gente perdeu a Hannah. Estou muito triste ainda. Com Elana e Darlene como líderes dessa semana. Eu acho que a gente vai ver. Ou Maicon ou Carol indicadas pelo líder. Aí, ou Maicon ou Tereza indo pela casa. E aí, a gente vai ter que ver como é que Carol, Isabela e Maicon vão se organizar. Porque normalmente eles votam na mesma pessoa. Então tem que ver qual que vai ser a treta que eles vão inventar nessa semana. Pra poder mandar alguém pro paredão. Pode ser que seja o Alan de novo. Porque o Alan recebeu três votos e acabou indo pro paredão na semana passada. E outra coisa que eu achei super injusto dessa edição. A maneira com que eles estão tratando o Alan. Né? Durante as primeiras semanas ele era o boy da Hannah. E depois que a Hannah saiu, ele sumiu também da edição. Sendo que ele é a pessoa mais amorzinha, gente. Juro pra você. A galera ficou na prova de resistência. E aí, a prova de resistência, eles ficavam recebendo água gelada. Um tempão. Né? A Elana e o Darlene que ganharam ficaram lá 13, 14 horas. Junto com o Diego e com o Maicon. Todas as pessoas que iam saindo e chegavam na casa. O Alan tava acordado e dava toalha e chocolate quente pra cada um. Então, assim. Isso não se mostra. Acho que ele é o mais humano de todos. Inclusive, acho que assim. É que nem Cecília. Gosto muito de Cecília. Por quê? Cecília gosta muito de animal. Quem gosta muito de animal, normalmente é uma pessoa boa. E ele gosta muito de animal. Então, acho que é uma pessoa boa. E pra terminar o rolê, eu acho que você precisa assistir um vídeo. Onde Rodrigo e Gabriela falam sobre definições de extremismo. O que é uma pessoa extremista? Porque isso é muito esclarecedor. Por muita palhaçada que tá acontecendo no mundo. Das pessoas chamando a gente de extremista. E aí, você vê a explicação dele. Eu acho que dá muito pra poder, você mesmo, contra-argumentar algumas coisas. Quando você estiver em uma situação onde você precisa contra-argumentar com alguma pessoa preconceituosa. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link de um tweet que tem esse vídeo. Que é muito bacana. A família do Rodrigo. Família da Gabriela. Toda a força do mundo. Que a gente sabe que eles estão recebendo muito ódio. A família do Danley também. Tá rolando muita mentira. Estão criando várias coisas. Então, assim, força pra vocês. A gente sabe que não é à toa que vocês foram escolhidos pra estar aqui. Não é à toa que dos quatro primeiros eliminados, três foram babacas. Não é à toa. E que a única que foi eliminada, que a gente gostava, foi eliminada com 400 votos. 400 votos. Eu fiquei tão puta. Eu conseguia dar 400 votos. Ai, gente. Tem que deixar isso muito claro. Gente, rolou isso. Eu tava falando pros meus amigos todos. Gente, a Hanna, a Hanna, a Hanna. E a Marina, que tá assistindo esse vídeo de BBB, que tá até achando divertido, decidiu votar. Foi lá e votou na enquete do UOL e achou que tinha votado. Gente, tem que votar na Globo. Não adianta votar na enquete do UOL, tá? E vamos continuar acompanhando. Eu volto com um novo update sobre o BBB daqui a duas semanas. Enquanto isso, vocês podem acompanhar os updates pelo Twitter do canal das Bi. E também, nos vídeos da semana, a gente sempre fala um pouquinho sobre o que tá acontecendo. E pra vocês que estão aqui, nesse momento, criticando. Exatamente nesse momento. Eu tô te vendo, digitando comentário, falando. Não sei por que vocês continuam dando audiência pra esse programa terrível, não sei o quê. A gente dá audiência, porque tem muita gente que assiste, que é desinformada, que começa a procurar vídeos sobre o BBB aqui no YouTube. E a gente pode ter a sorte de cair como vídeo recomendado pra essas pessoas, pra que essas pessoas tenham um contraponto. É assim que funciona pra gente estourar a bolha, gente. Se eu tiver que comentar a Fazenda pra estourar a bolha, eu vou comentar. Coloca aqui embaixo, nos comentários, programas como esse, né? Que tem muita atenção da galera na internet, que a galera comenta muito. Quais desses programas você quer ver a gente fazer updates aqui no canal das Bi pra gente começar a furar a bolha. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até terça-feira no vídeo do canal das Bi. E assiste lá, porque esse vídeo vai ser pancada. Vai ser, tem muita notícia ruim pra gente cobrir. E a gente precisa espalhar a notícia desse jovem que foi brutalmente assassinado num supermercado no Rio de Janeiro por um segurança. Né? Então fica atento que a gente vai falar sobre isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!